As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz. Seja fecunda a nossa alegria ao celebrarmos hoje juntos, como cristãos, o domingo, dia do Senhor. E no domingo, dia do Senhor, cientes devemos estar de que a Eucaristia é o centro, por isso a celebramos. E é a Eucaristia que deposita em nós um novo de vida. Celebrar e participar da Eucaristia dominical não é um preceito simplesmente por cumprimento de uma norma. É uma necessidade. É o encontro com a vida nova que buscamos. É o alimento que nos fortalece. Por isso, nós precisamos cultivar a cultura da celebração eucarística dominical na nossa família. Porque é o novo que nós recebemos. É a possibilidade do encontro da liberdade autêntica, a fim de se poder viver os outros dias, segundo esta liberdade celebrada hoje no dia do Senhor. A vida de fé corre perigo quando se deixa de desejar participar da Eucaristia, quando nós fazemos memória da vitória pascal. É uma exigência estar ao lado dos irmãos e irmãs e tem força para educar a nossa consciência cristã. Vamos então acolher agora juntos a palavra santa de Deus nesta comunhão bonita, celebrando o dia do Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro, segue-me. Este respondeu, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de meus familiares. Jesus respondeu, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Amado irmão, amada irmã, o seguimento de Jesus é, pois, o destino da nossa vida. Mas o seguimento de Jesus comporta exigências, exigências que nós não podemos deixar de atender, aprendendo com ele o segredo da vida e do amor. Ao enviar mensageiros à sua frente e entrar num povoado de samaritanos para preparar hospedagem, ali os discípulos encontraram resistência. A resistência nascida dos preconceitos, advertindo-nos para os riscos dos preconceitos. Preconceitos que nos desmontam, preconceitos que nos enfraquecem, preconceitos regionais, preconceitos raciais, preconceitos de classes, preconceitos em relação a pessoas, preconceitos que nos impedem de viver a alegria bonita deste caminho que todos nós somos chamados a viver e a experimentar. Os discípulos também estavam marcados pelo preconceito. Eles disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu. Ora, preconceito não se cura com preconceito. Preconceito se cura com entendimento, com respeito às diferenças e à dignidade de cada pessoa. Isto vale para a família, vale para a sociedade, vale para a região em que vivemos, vale para o interno da nossa igreja. E nós somos muito preconceituosos. Nós precisamos aprender a vencer os preconceitos. Se nós não aprendermos a vencer os preconceitos, as nossas riquezas serão inúteis. Nós seremos empobrecidos e não encontraremos o rumo novo para a sociedade que nós precisamos. E por isso mesmo, para vencer preconceitos, é preciso compreender a nossa condição de discípulos e discípulas de Jesus. Enquanto Jesus estava caminhando na estrada, alguém disse, Eu te seguirei para onde quer que fores. E o Senhor lhe responde, responde mostrando que o seguimento tem exigências. As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. No entanto, a outro o Senhor diz, segue-me. E este pede, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus lhe diz, desafiando-o, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. É preciso, amado e amada de Deus, compreender qual é a indicação que Deus faz para a nossa vida. Não é a mesma coisa para cada um de nós. É preciso compreender, para que nós, compreendendo o que Deus nos pede, com a missão que Ele nos dá, nós possamos vencer os muitos preconceitos que são gerados em nós, exatamente em razão de disputas, de invejas, de ciúmes e das comparações que nos adoecem entre nós. Quando há o outro que disse, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares, Jesus lembra, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. É preciso, portanto, compreender cada um de nós, à luz do que Deus nos escolhe e nos indica como missão, qual é a nossa tarefa e a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade, na verdade, como discípulos e discípulas, é de anunciar o Evangelho, testemunhando, por um jeito de ser e pela coragem bonita de dizer aquilo que diz respeito aos valores do Evangelho de Jesus. Eu lembro aqui o bem-aventurado Paulo VI, quando dizia, É meu dever pregar o nome de Jesus. Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. É aquele que nos reverou o Deus invisível, Ele o primogênito de toda criatura, em quem tudo existe. É Ele o Mestre Redentor dos homens. Por nós nasceu, morreu e ressuscitou. Por isso é preciso escutar Ele dizendo, segue-me, porque é Ele o centro da história e do universo. Ele nos conhece e ama, o companheiro e o amigo em nossa vida, o homem das dores e da esperança. Ele é quem de novo virá para ser o nosso juiz, mas também como confiamos, a eterna plenitude da vida e nossa felicidade. Vamos escutar o Senhor então dizer-nos, para salvar-nos e resgatarmos-nos de preconceitos. Segue-me e sejamos obedientes a esta determinação amorosa que Ele nos faz. E coi, peçamos a Deus esta graça em nós, todo dia, Ele dizendo-nos com amor, segue-me. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria da irmida, da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor.